Oi, tudo bem? Aqui é Cíntia Bandeira Lino para trazer cultura e alegria para todo mundo. Por favor, se inscrevam no meu canal clicando aqui no botão vermelho escrito inscreva-se pronto. Já estão inscritos? O programa de hoje será sobre um seriado americano dos anos 70 que se trata de uma família muito simpática e unida. Que família que é essa? Fiquem comigo que daqui a pouco vocês já vão saber que família que é. Legenda Adriana Zanotto Todos os meus livros estão à venda no site www.clubedeautores.com.br Vou repetir, www.clubedeautores.com.br Super obrigado gente e vamos continuar com o programa, tá? Fiquem aí. Pessoal, já estou de volta para falar do seriado chamado Os Walton, que se trata de uma família americana muito pobre que mora perto da montanha Walton. John Walton trabalhava com madeira. Sua esposa cuidava de seus sete filhos, o mais velho, John Boy, queria muito ser escritor. Eles também moravam com os avós, os pais do John Walton. A família passava por muitas dificuldades financeiras, mas eram sempre unidos, sempre unidos. Essa família sempre ajudava as pessoas que precisavam, mesmo sendo pobres, ajudavam com conselhos, acolhimento. Essa história se passa na década de 30, na época da depressão americana, no governo Roosevelt. John Boy, que narrava as histórias, retratava tudo em seu diário. O ator que fazia John Boy chama-se Richard Thomas. Ele saiu no fim da série e entrou um outro que eu nem lembro o nome, porque ele nem fez o papel do John Boy direito. Essa série bateu recordes de audiência. Todo mundo se lembra dela. Meu episódio preferido é aquele que eles ajudam um garoto judeu. Gente, vou ficando por aqui. Fiquem com a abertura desta série fofinha. Fiquem com a abertura desta série. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto